Oi, oi! Meu nome é Karina, esse é o Bucarina, e hoje a gente vai falar dos produtos que eu terminei em julho. Eu faço, estou fazendo o Project Pen, que eu vou explicar um pouco melhor no próximo vídeo, mas nesse eu quero mostrar tudo que eu acabei, e aí no próximo eu falo mais especificamente do Project Pen. Então, já vou começar. Eu separo sempre, todo mês, em uma eco-bagzinha, no caso eu estou usando essa de divinos rivais, eu separo todos os produtos que eu vou acabando no mês. De, assim, né, não todos, eu não vou pôr, tipo, pasta de dente, mas a maioria dos outros produtos que tem a ver com beleza e autocuidado, eu coloco nessa sacola, e aí no fim do mês eu vejo tudo que eu acabei. E eu acho que isso está sendo muito bom para o meu consumismo, porque geralmente eu só ia comprando. Esse é o maior problema que eu tenho, de quando o produto estava para acabar, eu parava de usar ele e comprava mais um monte com a mesma função, porque eu não gostava de terminar produtos. Por quê? Não sei. Eu sentia que talvez eu fosse sentir falta daquele produto, ou não ia conseguir comprar, então eu deixava ele ali e ia estocando vários com a mesma função. Por isso eu decidi fazer o Project Pen e também separar tudo que eu termino no mês, porque com isso eu também vi que, por exemplo, pô, esse tipo de produto eu demoro muito tempo para acabar, então não tem necessidade de estocar, sabe? Isso está me ajudando bastante, realmente ver tudo que eu uso no mês, tudo que eu realmente preciso ter um pouco mais e que se entrar numa promoção eu posso comprar, porque eu uso rápido, e tudo aquilo que, tipo, eu não preciso estocar, sabe? Porque eu vou demorar muito tempo para acabar e eu já tenho outros produtos, entende? Então vamos lá. Os que não forem de Project Pen eu já vou jogando aqui, inclusive, que aí depois eu coloco tudo no reciclado, basicamente. Também uma dica, eu não sei se ainda está rolando, mas a Boticário costuma pegar essas embalagens recicladas de qualquer marca, e se você der três embalagens você já ganha 15% de desconto numa compra. Não é acumulativo, tá? É três embalagens e só. Se você der 15 ainda conta como três. Mas vamos lá. Alguns produtos mais X, assim, de banho, por exemplo, eu terminei esse sabonete que é o Frange Pane & Oil da Nivea. Gostei bastante dele, mas eu uso um outro que eu acho, é Monange, não tenho certeza, é um verdinho, depois eu deixo a foto por aqui, e é o que eu mais tenho gostado. Ele tem um cheirinho meio de melão, apesar de dizer que não é. E ele é mais em conta do que esse. Então eu comprei esse aqui porque estava na promoção e eu gostei bastante do cheiro, e gostei do efeito. Ele é levemente hidratante e espuma bastante, que é o que eu gosto num sabonete. Então eu recompraria, mas assim, não é o que eu uso normalmente. De cabelo também, eu terminei esse shampoo aqui da Elceve, que é o Pure Hialurônico. Ele é aqueles shampoos que dizem que limpa a raiz sem ressecar as pontas, e eu senti mesmo isso, além de sentir que ele é muito cheiroso. Uma coisa meio de coco. Ah, eu amei o cheiro. E já tô com refil no banheiro, então sim, recompraria. Também acabei essa máscara de cabelo, que é a Nutri & Rich, em Vigo, da Vela. E assim, gente, eu senti que ela teve um efeito diferente no meu cabelo. Quando eu comprei, eu comprei a máscara e o shampoo e condicionador, porque eu tinha gostado muito, né? Tinha desmaiado meu cabelo, dado um efeito super bom. Porém, conforme eu fui usando, e eu não uso sempre a mesma máscara de shampoo e condicionador, eu vou alternando entre as lavagens e faço cronograma capilar. Então essa sendo uma máscara de nutrição, eu não usava todo dia, toda lavagem. Mesmo assim, eu sentia que depois de um tempo, toda vez que eu usava o shampoo, o condicionador ou a máscara, deixava meu cabelo pesado e embaraçado. Não sei o que aconteceu, então não recompraria. Tem outras máscaras da Vela que funcionam super bem. Também de cabelo, eu acabei esse olhinho aqui, que é o Açaí Oil, da Cadivel. E eu gostei muito do óleo, como um produto mesmo, pra passar no cabelo, tá muito bom. Deixava meu cabelo alinhado, sentia que dava uma nutrida, deixava a aparência muito boa. Mas eu não curti muito o cheiro. Não que, nossa, que horrível. Mas não curti. Então, por isso que eu não recompraria. E penei pra terminar mesmo, porque eu quase não usava ele por achar o cheiro meio ruim. Então tive que colocar, inclusive, no projeto. Mas acabei, finalmente. Também acabei essa água termal, da Ruby Rose. Eu gosto muito de usar água termal, quem acompanha os vlogs já sabe, pra fazer dupla hidratação. Então, antes de entrar com o hidratante, eu passo uma camada de água termal no rosto. E quando ela estiver quase seca, meu rosto estiver úmido, mas não molhado, aí eu aplico o hidratante por cima, porque ele absorve melhor na pele. Então, já recomprei, inclusive, só peguei um que não tem fragrância, porque esse tem cheiro de coco, ficava um pouco enjoativo. Então, essa foi a única coisa que mudou. Peguei a mesma aguinha, mas sem cheiro. Falando em produto pro rosto, eu também terminei esse sabonete da Biore, que eu não sei se ele tem um nome. Ah, Moisture. Acho que é o Biore Moisture, que é pra pele normal e mista. E esse aqui, gente, eu acho que eu já tô no meu terceiro frasco. Esse aqui foi o segundo que eu acabei, e eu já recomprei outro. O primeiro que eu usei foi pra pele oleosa mesmo, mas achei que deu uma ressecada. Daí peguei esse aqui, que é normal a mista, e eu uso junto com meu marido, e mesmo assim rende muito, porque é aqueles sabonetes que são em creme. Então, você pega uma gotinha de nada e ele faz bastante espuma. Então, adoro. E é isso, né? Ele tá até meio inchado aqui, porque a gente abriu pra usar até a última gota que tinha aqui dentro. E aí, já recomprei. Aí, gente, uma coisa que não é produtos acabados, mas esmaltes que venceram. E, ok, espero que não tenha mudado muito o foco aqui, mas, enfim. Esmaltes que venceram. Eu costumo tirar esmaltes que venceram. Se não são de coleção especial, né? Ou que eu realmente sei que eu não vou usar mais, aí eu realmente tiro. Agora, se for uma coleção que já era tipo a de Friends, mesmo vencida, eu deixo lá até ele ficar esquisito. Mas se é um esmalte que, pô, comprei, ganhei, e venceu, e eu posso recomprar? Aí eu tiro, sim. Então, por exemplo, esse aqui foi o que eu ganhei, e eu acho que se eu usei uma vez, foi muito, da Hitz. É um glitter rosa. E venceu. Então, eu separo aqui, depois eu limpo e reciclo. Esse aqui também venceu, e eu ainda fiquei com ele durante um tempo. Inclusive, fiz uma esmaltação recente com ele, mas não é um esmalte que eu me vejo usando tanto pra eu ter que ficar com ele, até porque eu acho que esses aqui não são tão difíceis de achar. Se são também, eu não acho que eu vou recomprar. Então, eu tirei o Very Cherry, e o Marshmallow, dessa coleção Jollipop. E também, o único desses que eu acho que eu iria já direto recomprar, que é o Bubble Gum. Porque esse é aquele que dá uma cobertura com um brilhinho, bem bonito. Então, esse eu acho que eu recompraria, mas assim, também não é um que eu uso tanto. Também venceu esse aqui, da Latica, que é o Space Silver Star. Ele é um glitter bem bonito, mais grosso. Porém, eu vi que eu já tenho um parecido da Blunt. Também peguei toda a coleção da Impala, então não tem necessidade de eu manter esse aqui vencido. Esse aqui também é o Peguei em Off, da Dylos. Também venceu. Eu usei uma vez, e foi, tipo, pegando as bolinhas. Nunca usei ele em geral. Então, não tem porquê. E esse aqui é o Coffee da Impala. Também venceu. Toda vez eu ficava, ai, será que eu vou usar? Acho que eu vou passar pra frente. Não, eu vou usar. Usei uma vez, e ainda usei uma cobertura por cima. Então, não acho que eu vou usar de novo. E esses dois, gente, eu mantive muito além. Eles já venceram faz um bom tempo. Venceram no começo do ano. E eu ficava, não, vou manter porque eu ainda vou usar. Porém, eu já tenho outro dourado, já tenho esmalte assim, e não usei mais esses, então também fora. Continuando na parte de unhas, eu terminei esse removedor de esmalte, que é da Pharmax, e eu gostei muito. Os meus removedores de esmalte favoritos, líquidos assim, são o da Pharmax e o da Risqué. Também gosto bastante do da Blunt, mas eu acho que ele tá um pouco acima desses dois em questão de valor. Então, esse aqui, eu acho que é até mais barato do que o da Risqué, e ele não resseca a cutícula. Então, gostei bastante. Ele até fala indicado pra unhas em gel, e ele tem hidratante argã. Então, gostei muito por isso, porque eu senti que ele realmente não resseca as unhas. Eu usava antes o da Beira Alta, mas eu sentia que ele deixava minhas cutículas bem feias, então antes de esmaltar, eu tinha que passar bastante produto e esperar, porque eu não tiro as cutículas. Agora, esse aqui não, parece que eu nem tirei o esmalte com ele, então gostei bastante e recompraria, mas eu tô com o estoque de Risqué. E também terminei essa esponja de esmalte aqui, esponja de removedor de esmalte da Blunt. Eu já usei o da Granado e gostei muito. O problema, eu acho, esse aqui durou bem pouquinho, menos de um mês, eu acho. Porém, quando eu comprei a da Granado, eu comprei esse junto e abri os dois pra testar. E aí, falei, beleza, vou usar primeiro o da Granado. E deixei esse aqui, tipo assim, não aberto, mas já tava deslacrado. E deixei lá fechado. E eu acho que talvez isso tenha prejudicado a esponjinha, porque ela não tava funcionando tão bem quando eu acabei o da Granado. E o da Granado durou quase dois meses. Tipo assim, durou bastante mesmo a esponjinha. E esse aqui não durou tanto, começou a desfazer, parecia que não tava tirando esmalte. Eu virei assim, não saía mais líquido. Eu acho que acabou evaporando. Então, vou sim recomprar pra testar de novo do jeito certo. E aí, decidi se ela é boa ou não. Mas, por enquanto, a da Granado, assim, foi minha favorita. Ela durou muito. Ainda de unhas e cutículas, né, acabei o reparador de calcanhar da Granado, de calcanhares danificados. Eu gostei do produto. Ele é tipo uma, acho que é lanolina o produto. É. Gostei, porém, é um produto bem caro. Vem pouco produto, é bem caro. E eu achei que aquela gota milagrosa, sabe, custa tipo cinco reais, fez um efeito muito bom, até melhor, às vezes mais rápido, por um preço bem menor. Então, eu não recompraria. Também da Granado, essa embalagem tá vazia, que é o olhinho, né, o óleo de unhas e cutículas da Granado e tá sem a embalagem. Pra quem me acompanha no TikTok, já viu, eu peguei o óleo que tava aqui e transferi pra uma caneta Rolon pra ficar aplicando durante o dia. Então, acabei, mas não acabei, porque tá lá e vou recomprar com toda certeza e ir passando pra essa caneta, porque eu amei. Mesma coisa com esse aqui, que é o da Dylos, caneta, óleo hidratante de cutículas. Esse é o de laranja, da Dylos com amêndo. Tá sem embalagem aqui, porque eu tirei e coloquei naquela caneta. Mas também recompraria, porque eu acho esse muito cheiroso. Hidrata super e eu acho muito, muito cheiroso. Também acabei três bases de unha. A base fortalecedora da Risqué, que eu usei mais no pé, porque na mão não senti muita diferença, então não recompraria. A Tônico Milagroso da Top Beauty, eu tava usando mais pra hidratação da unha, mas eu descobri que a maioria das bases da Top Beauty tem formol. E eu geralmente achava que, tipo, era só a base concreto que tinha, então eu falava, ah, eu vou usar concreto. na próxima eu uso uma sem formol pra não ficar muito dura. E aí eu descobri que quase todas tem formol. E aí, enfim, não vou comprar, porque eu queria ela só pra hidratar. Pra isso eu comprei uma da Blanche, inclusive, que é a SOS Hidratação, eu acho. Então não vou recomprar por esse motivo. E outra da Top Beauty é a Nailong, que vocês sabem que eu uso muito. Esse aqui foi meu segundo ou terceiro vidrinho, que usei até o final. Porém, substituí pelo da Blanche, porque eu senti que essa aqui engrossa muito rápido e a da Blanche não tanto. Além do que, parece que a da Blanche não fica com um acabamento tão grosseiro, porque essa aqui eu tinha que tomar cuidado de limpar a ponta da unha, senão ficava com os fiozinhos pra fora. A da Blanche era mais fácil. Também acabei, gente, quatro canetas de óleo. E já tô no caminho de terminar mais uma. Esse aqui é um dos produtos que eu mais uso no dia a dia. Então essas aqui, eu já tinha até preenchido com o meu próprio óleo, sabe? Óleos que eu tinha em casa, eu abria a caneta e colocava dentro. Vou, inclusive, guardar essas aqui, que são mais clarinhas, que não ficam manchadas pra esse propósito, porque realmente é muito bom e é muito fácil de repor o óleo aqui dentro. Então essa aqui, acho que até tava com o óleo da Granada que eu coloquei aqui dentro. Essa aqui era uma de melancia, já veio com esse óleo. E essa da Rica, eu não gostei tanto, porque o produto é bom, mas ela vazava muito e dá pra ver até aqui, ó, que a caneta tá meio empurrada. Ela ficava soltando a tampa da caneta e vazando muito o óleo. Então não gostei da embalagem. Mas enfim, caneta de óleo eu amo. Também acabei esse SOS Cutículas da Pharmax. E gostei do produto, mas achei ele muito levinho, parecia um amolecedor de cutículas, então não recompraria, porque eu acho que eu tenho produtos melhores pra cuidar dessa região. Também acabei um creminho pra mãos, que foi esse aqui da Kiss New York, que é o anti-estresse de chá branco e melão. E amo, esse aqui é um dos meus cheirinhos favoritos de hidratante de mão. E já tenho um refil dele, então sim, recompraria. E o último produto, eu acho, de unhas e cutículas foi o Sérum da Anitta Rosinha, que também é muito bom, ele hidrata as cutículas, ele fortalece a unha, então eu usava nas cutículas, no dia a dia, usava na unha nua, antes de passar qualquer esmalte. E às vezes, gente, eu até virava ele um pouquinho na mão e passava em tudo pra fazer uma hidratação power. Então gosto muito desse produto. Não vou recomprar agora, porque eu tenho outros serums da Anitta pra usar. E aí a gente vai pra boca. terminei três lip balms aqui. Esse aqui é da Giovanna Baby, gostei bastante, ele é uma manteiga de cacau, basicamente, com cheirinho de coco, então bom. Também terminei esse da Dylos, que é o Tint Balm de melancia, Frozen Melancia, então além de ser um balm hidratante com cheirinho muito bom de melancia, ele também tinha uma corzinha bem leve, rosinha, muito bom. E esse da Eos, que era o Strawberry alguma coisa, não vou lembrar, porque não tem nome embaixo, mas ele era muito bom também, eu gosto muito dos produtos dessa marca. Aí acabei também esse produtinho aqui pros olhos, que é o Kokeshi Olhos de Geisha, que é um hidratante pra área dos olhos, mas eu senti que ele não fez muito tratamento nas minhas olheiras, ele clareava elas instantaneamente quando eu passava, mas parecia uma maquiagem, conforme eu lavava o rosto no fim do dia, tava lá, não fez tratamento, então eu vou recomprar. Também acabei pra boca esse lip balm da Eos, que é o Watermelon Frozen, que eu gostei, eu gosto dos produtos, da hidratação desse produto, mas eu não gostava muito do cheiro, não tinha muito cheiro de melancia não, um cheiro meio de chiclete mascado, sabe? Então, não gostei muito, mas acabei. E outro que eu não gostei do cheiro foi o Lip Oil de Pitanga, da Melu. Então, esse aqui eu penei pra acabar, porque eu gosto muito de Lip Oil, principalmente dessa marca, eu gosto muito, fica muito hidratado, e segura na boca, mas o cheiro desse aqui, nossa, não deu. Um cheiro de perfume com remédio, sei lá, não gostei, então acabei. E os últimos produtos aqui que eu acabei foram o esfoliante da Eudora, de frutas vermelhas com sementes de morango, e ele é muito bom, mas gelé esfoliante tá falando aqui, mas eu tenho esfoliantes que eu gosto mais, sabe? Então, não recompraria, tava realmente tentando tirar ele da frente só. Assim como o sabonete líquido íntimo da Boticário, que ele tem um cheirinho muito gostoso, né, que é o cereja livre, mas eu achei ele muito líquido, então não gostei tanto, eu gosto do sabonete que espuma, não importa qual região, então por esse motivo também não recompraria. E eu acho que é isso, gente, esses foram todos os produtos que eu acabei no mês de julho, e aí, não sei se já saiu ou se vai sair, mas vai ter um vídeo por aqui também do Project Pen, que é basicamente um projetinho onde você coloca certos produtos que você quer acabar naquele mês, então é o que eu tô fazendo, alguns desses produtos que eu mostrei pra vocês fazem parte daquilo, então vou falar por lá também, e também falar dos que eu quero tentar terminar em agosto, então fiquem ligados aí no canal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que sai um pouco do foco de livros do canal, que eu comentei que era algo que eu queria fazer, comentem aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo, ou o que vocês gostariam de ver por aqui, mais pra essa área, né, de cuidados, skincare, enfim, é isso, se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o joinha aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal, e a gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau!